Fóton Lise Extreme. Nós temos duas funções. Primeiro nós temos uma luz azul e também temos uma luz vermelha. São duas funções que eu vou explicar para vocês agora. A luz azul é uma ativadora. Ela reage junto com as químicas, colorações, neutralizantes. Ela é totalmente estimulante. Como a gente faz esse processo? Primeiro o que é muito importante? Para que serve? Serve para potencializar o efeito nas camadas mais internas do cabelo. Não é necessário dividir o cabelo em várias mechas. Se você abrir o cabelo dessa forma, já é o suficiente para ter o efeito que a gente quer. Lembrando que o tempo de ação em um cabelo é mais ou menos 15 minutos. Ele também pode ser usado nas hidratações, pode ser usado nos relaxamentos, amaciamentos e na progressiva. Então isso é muito importante. Por quê? Porque você vai ter um cabelo mais saudável, mais tratado. Ou seja, você vai ter um cabelo com resultado muito melhor. E agora eu vou falar para vocês da luz vermelha. Essa luz é uma luz específica para o crescimento do fio raiz, couro cabeludo. Então o que essa luz vermelha vai fazer? A gente vai aplicar sempre perto, mais ou menos 3 dedos do couro cabeludo. Você pode abrir o cabelo levemente para que a luz alcance toda a parte do couro cabeludo. Claro que se você tiver algum produto que você queira colocar para auxiliar com a luz azul e depois tratar o couro cabeludo com a luz vermelha, pode ser feito também os dois no mesmo dia. Porque é um equipamento que se complementa. Inclusive, o Photon Lease Extreme é o único aparelho 2 em 1 do mercado. Adquira você também e tenha suas clientes felizes e um marketing excepcional no seu salão. Melhor equipamento, melhor serviço, melhor marketing. Lease Extreme.